Então vamos lá, vamos falar sobre essa aprovação que aconteceu pela Anvisa da vacina Sputnik V, que é uma vacina russa, feita pelo Instituto Gamalela Russo e junto com o Fundo de Saúde lá. E realmente, o grande porém que tinha se colocado até então é por ser um grupo fechado. Toda vez que a gente fala de trabalho russo, às vezes eles demoram o aspecto da publicação. Muitos países que tem uma população grande, eles fazem muita coisa para o público próprio, como a China acontece a mesma coisa, os países mais fechados, você às vezes tem dificuldade de dados. Mas fato é, a Sputnik V já tem 61 países já recebendo ela, é uma vacina com altíssima eficácia, ela lembra muito a forma de uso do vetor viral. Então o que seria isso do vetor viral? A gente já falou isso aqui na vacina da Johnson e também falamos da Oxford AstraZeneca. Eles pegam um agente e esse agente é o que vai levar o agente imunizante para dentro do organismo. Como assim? Então eles pegam um vetor viral, esse vetor viral é colocado dentro desse vetor viral. O que mais tem utilizado é a Spike, que é a parte do vírus que se liga para te infectar. Então você tendo essa defesa contra essa capa, essa parte específica do vírus, você consegue se defender, o vírus não consegue se ligar bem e você acaba não pegando a doença. A lógica basicamente é essa. A primeira avaliação que tinha sido feita na Anvisa, alguns meses atrás, negou por um pequeno detalhe técnico colocando da questão do... Esse agente que coloca nesse vetor, ele tinha uma parte dele, numa das aplicações que ele podia se replicar. Então óbvio que ele não causava doença e tal, mas isso é uma coisa questionável e a Anvisa pediu maior esclarecimento sobre isso. Basicamente isso. A eficácia da vacina é muito boa, tem trabalhos publicados sobre ela, né? Passando os 80%, né? Bem parecido com as outras de vetor viral que a gente falou hoje aqui da Oxford-AstraZeneca e falamos também da Johnson. Então uma forma super interessante. O intervalo entre as doses, bem parecido com a Oxford-AstraZeneca, começou com um intervalo menor, depois se aumentou agora, provavelmente no Brasil, ainda a gente não tem informação, mas provavelmente vai ser um intervalo de 3 meses mesmo. Com uma boa eficácia já na primeira dose, né? Tem uma série de estados aqui no Brasil que já tem pré-contratos para comprar essa vacina, em especial do Nordeste. E é uma vacina super interessante. Esse detalhezinho técnico, né? Do replicação viral e tal, que pegou lá atrás, né? E o resto dos aspectos dela é muito interessante, nada diferente. A única coisa é da Rússia ser mais fechada, então o Brasil questionou algumas coisas da Anvisa, né? Sobre visitas, sobre essas coisas. E a questão dessa replicação viral, que deu um debate e tudo, né? Eles discutiram até por Twitter, né? Essa coisa de mundo moderno está acontecendo bastante, né? Questionando a Anvisa, né? Mas parece que tudo se acertou. Vai ser uma vacina que o Brasil vai comprar milhões de doses, né? É uma quantidade boa, bem interessante e acredito que vai ajudar bastante, né? Acredito que não tem grandes questionamentos contra a eficácia, né? Os pais que estão utilizando com bons resultados. Nada muito diferente do que a gente viu até agora das vacinas que usam essa forma, né? De levar e de imunizar. Espero que tenha ajudado. Qualquer coisa, deixa aí no comentário. Um abraço.